Oi gente, boa tarde não, bom dia ainda, são 11h52, estamos na rua, hoje a gente tá de novo na correria resolvendo as coisas lá do quarto Ontem a gente ia na marmoaria, até falei com vocês no vlog de ontem, mas não deu tempo, a gente foi na rua atrás de lâmpada, atrás das coisas do quarto E acabou que a gente chegou em casa já de tarde, colocamos lá lâmpada, acabamos super tarde de colocar lâmpada E não deu tempo de resolver essa parte que a gente tá querendo já resolver desde semana passada e não conseguimos resolver Que é a pia do banheiro, a bancada da cuba e os nichos, que a gente conseguiu resolver agora, a gente saiu agora pouco da marmoaria Então conseguimos resolver, já vão entregar pra gente no sábado, tô bem ansiosa pra ver o banheiro com as cubas, com o nicho pronto Gente, vai ficar lindo, vai ficar muito lindo E paramos agora aqui na vidraçaria, pra remarcar lá a instalação da porta Porque teve uma escrita que deixou uma ideia pra gente, ontem nos comentários, e vai dar pra adiantar a porta, já vai dar pra instalar A marquinha acabou de sair lá da vidraçaria e marcou pra quinta-feira, né? A gente pensou que ia conseguir marcar pra segunda-feira Mas marcou pra quinta-feira, então quinta-feira, graças a Deus vai instalar já a porta Eu tô gravando tudo pra vocês o vlog de hoje, gente, resolvendo essas coisas, então vocês vão acompanhar tudo no vlog Então essa semana vai ter muita novidade lá no banheiro Ontem também consegui finalizar a compra, vocês estão me perguntando se eu consegui comprar o pendente pelo Mercado Livre e a lâmpada E sim, ontem mesmo a gente conseguiu comprar o pendente, a lâmpada pelo Mercado Livre Tá pra chegar segunda-feira e comprei também o acabamento do registro do chuveiro pelo Mercado Livre Também tava mais em conta do que na loja e o registro do chuveiro já tá pra chegar amanhã Achei bem rápido a entrega, então vai... Ih, tá estourado pra caramba aqui a câmera por conta da qualidade Então tá pra chegar amanhã, aí você tem que chegar, eu mostro lá no vlog pra vocês a nossa primeira compra pelo Mercado Livre E eu vou falar mais alguma coisa também que vocês estão me perguntando relacionada ao parto Esqueci, se eu lembrar, eu vou aqui pra falar com vocês